Isso aí mãe, sai daí, quer que ela sair? Pera aí, sai Cessa, deixa eu filmar ela aqui Deixa eu filmar ela, pera aí, pera aí, não mata não, não mata! Não vai matar! O corpo de bombeiro vai vir! Quem vai matar? Vai prender ela, não machuca de novo não! Ai meu Deus do céu! Affemaria! Pera aí menina, tô filmando aqui, carai! Será que a fumação vai acabar morrendo aí? Agora tem que prender ela até o corpo mexer. Segura o pau, filho. Você vai fazer o que? Vou levar ela lá pra cima. Você tá aí doido que eu vou ficar perto de treinado? Segura aqui ó! Eu tenho coragem, segura! Segura aqui! Aqui! Lá de cá! Não, não, lá perto lá não! Vou jogar nesse menino! Cuidado! Aí ela vai pra cá, ela vai atacar! Aí, tá bom, tá bom! Ai meu Deus! Pode tirar! Pode passar! Ai senhor! Aí agora deixa até o corpo de bombeiro chegar! Deixa ela no asfalto aqui! Deixa aqui no asfalto! Não solta! Não solta! Não deixa ela embora! Vou soltar! Não eu não! Eu não valho! Eu tem que sair na frente às dagas! Isso que saque eu tudo vendo não! Então era o dia...